Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo nessa sexta-feira. Já assistou. Fim de semana está chegando e nós estamos aqui na Alemanha carregando para, para, para... PPPPPP... Portugal! Então, vem com a gente! Bom dia, bom dia, bom dia pessoal e olha que dia maravilhoso, esse sol já brilhando logo de manhã, 7h15 da manhã na Alemanha. Um grau, está frio. Um grau, está frio. Um grau, está frio. Estamos próximo ao aeroporto de Frankfurt. Do lado esquerdo, se vocês observarem, parece um barco, uma coisa assim, uma arca muito grande dos dois lados da estrada. É, os aeroportos aqui da Alemanha são sempre assim, gigantescos. É, parece um barco mesmo, né? Um trem, uma coisa redonda, parece um transatrático. É, é, é enorme gente, enorme, 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 enorme. E aqui, a frente tem a passagem de um lado para o outro. E aqui, pessoal, do lado direito, acho que o sol está atrapalhando um pouco. Estão ampliando ainda mais esse aeroporto. Ele já é gigantesco, ainda vai ficar maior. Estamos aqui na zona industrial, na Alemanha. Desse lado, atrás desse matinho, passa a autoestrada. E vamos andando aqui um bocadinho para mostrar para vocês um pouco da zona industrial, já que dentro da empresa não convém estarmos gravando, né? Então, vamos mostrar para vocês aqui as zonas industriais, os carros, ó, muitos carros nas ruas, o pessoal para tudo na rua, porque é muitos funcionários e não dá para pôr todos dentro da empresa. Então, a grande maioria fica na rua. Enquanto vão trabalhar, os carrinhos ficam aí. Olha, laranjão. Gente, olha que dia mais lindo. Está frio, mas está um dia maravilhoso de sol. A gente fica com mais ânimo, né? Quando está o sol brilhando, parece que a gente, a energia da gente parece que fica melhor, não é mesmo? Exatamente. Por mais que o ar esteja frio, né? Mas o sol parece que anima. Você não sentiu isso, Ariel? Com certeza, né? É vida, né? Quando está assim, chovendo, você fica desanimado. Você fala, ah, eu vou ter que sair, vou molhar tudo. Aqui na Alemanha, encontra-se muito assim, ó, igual no Brasil, né? Que é o Chico, o Romeu Gileta. Em Portugal eu falo Chico, mas encontra-se muito isso, ó. Só colocar aqui a caixa em cima. É o tipo o container, né? E usa-se muito esse tipo de reboque. E ele é direcional. E aqui está o caminhão também, ó. Tem a mesma função. Ele é todo pneumático. Esses caminhões que fazem esse tipo de serviço, ele é todo com bexigão de ar. Tanto na roda da frente, né? Ele tem a suspensão, a ar, quanto atrás. Para entrar debaixo da caixa. E daí suspende e prende. As caixas ficam em cavaletes. E é isso. E a Pri, enquanto eu vim mostrar aqui o trailerzinho, né? É o Chico, ó, o Romeu Gileta. A Pri ficou ali no solzinho, me esperando, porque está frio. E ela chamou a atenção também para eu voltar, para eu ver ali um carro, né, Pri? Que você falou? Não, antes do carro, uma coisa bem interessante. Seria bom se adotassem no Brasil. É no bueiro ter tipo uma peneira. Olha lá, não sei se vai dar para a câmera captar. Está vendo que depois você puxa aquilo, que parece uma peneira, para tirar o lixo que vai acumulando lá dentro. Para não dar as enchentes e tudo. Deu para captar? Bem interessante. É o bueiro. E dentro do bueiro fica um cesto. E daí você... Fica uma peneira, né? Chega de furinhos. E daí você vai tirando. E tem uma alça para eles limparem o bueiro. De tempo em tempo é só fazer a limpeza, né, do bueiro? É interessante. Evita as enchentes que tem... Dá tanto problema no Brasil, principalmente em São Paulo. E agora vamos para as coisas belas, né? Que a gente gosta muito, que são os automóveis. Além dos caminhões, que a gente ama, os automóveis também estão incluídos, né, Ariel? Exatamente. Só parte de funcionário por carro. E aqui na Alemanha, o pessoal gosta de customizar, tanto os caminhões como os carros. E aqui, como dá para vocês verem, ele está com uma película toda brilhante. Parece uma... Ele parece que está todo com gelo, né? Olha que interessante. Ele parece que é uma... Uma... Ai, como que fala? Aquela... Vinil, né? Parece que ele está com vinil. Parece que ele é todo de vinil. O teto é de vidro e depois... A lata é toda assim, ó. Como se ele estivesse coberto de vinil. Olha que interessante. Bem bonito o carro. Top. Parece lixa, né? As lixas, aquelas lixas brilhantes. Mas ela não é áspera. É lisinha? É lisinha. É lisinha. Mas interessante. Assim, desse jeito eu nunca tinha visto. A gente sempre vê o mate, né? O... Aquele... Baço, né? Baço. Ou então de cores, assim, de desenhos e cores... Cores extravagantes e tudo, né? Agora com preto assim, brilhante, é a primeira vez. Bem legal, né? E aqui na Alemanha, como a gente falou dos carros customizados, eles gostam de carros com cores fortes, assim, ó. E também... E as rodas, né? Coloridas. É, e eles pintam as rodas. E chamou atenção, ó. Esse caminhão. Tá vendo esses ganchos aqui, ó? É pra colocar corrente. Coloca as correntes aqui pra época de neve. É colocado aqui as correntes. E vimos aqui também um outro carrinho que tá todo equipadinho. Mas ele não está com as rodas todas pintadas de laranja, verde. Tá preto e vermelho, ó. Bem bonito. Bem bonitinho o carrinho. Um GTI. É um Golf, pelo jeito. É. Um Golf GTI. Tá bem bonitinho. Já sai de fábrica desse modelo. E eles gostam de pintar as rodas também com laranja, verde, vermelho. O carro é preto, branco, qualquer cor. Mas as rodas, às vezes, eles colocam laranja. Eles gostam dessas coisas assim, extravagantes, pra chamar bem a atenção. E assim foi. Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Dá o seu like. E compartilha nas redes sociais. E depois disso tudo, não se esqueça. O sininho. E não se esqueçam do sininho, porque todos os dias são vídeos novos, viagens, curiosidades, dicas, informações e muito mais. Então, Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.